Sejam todos bem-vindos a este vídeo, meus amigos. Eu sou Atanásio Afinda e este é o canal de Artes e Cultura Afinda África. Cada dia é um dia, mas hoje é daqueles dias que é um dia muito diferente. Hoje é o dia do arranque do Carnaval 2023. Como canal de Artes e Cultura Afinda África, melhor, eu, vosso amigo Atanásio Afinda, prometi para vós que traria todas as emoções do Carnaval 2023. Então, castor! Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para que possamos alargar a família. Bora lá, pessoal, ver o Carnaval 2023! Baila, bã, bã! Baila, bã! Baila, bã! Baila, bã! Baila, bã! Baila, bã! Baila, bã! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?